Nada é tão lindo como o sorriso de uma criança. Não, não está fácil para ninguém, menos ainda para as nossas crianças. Vamos torcer para que em breve tudo isto passe. Como num passe de mágica, que tudo isso vire um conto de fadas. E que elas possam correr, brincar, rir e sorrir. Porque nada é tão lindo como o sorriso de uma criança. Nossa homenagem a todas as crianças.